E aí galera, beleza? Gus Durazo, começando mais um vídeo pro escape na cidade. Resolvi fazer esse vídeo aqui, primeiro pra deixar registrado aqui, eu queria... Como eu sempre mostro nos meus vídeos, o trânsito caótico de São Paulo, eu queria infelizmente mostrar São Paulo de um jeito diferente, um jeito que a gente não quer, um jeito que a gente não gosta. A gente reclama do trânsito, da loucura, e a gente quer que melhore a loucura, o trânsito, mas não por conta do que tá acontecendo. Infelizmente, eu considero que estamos vivendo uma guerra, assim. Uma guerra, tá ligado? Porque... Sempre foi falado que a próxima grande guerra seria uma guerra biológica, seria uma guerra química. E não sei falar se foi criado ou se foi a própria natureza, mas... Estamos vivendo uma guerra química, uma doença, né cara? E que, graças a Deus, não tem a letalidade de uma doença mais grave, mas é uma doença que se transmite muito rápido, né? O Covid-19, vírus, o coronavírus. E eu acho que... Eu sou daquilo... Eu acredito que nada na vida é por acaso, né cara? Que a gente tem que... Entender o que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo. As coisas acontecem por um motivo na vida da gente, né? Tudo na vida da gente acontece por um motivo. E eu sempre tento buscar respostas pra essas coisas que possam acontecer. Eu sou da teoria que nada é por acaso. Que as coisas são do jeito que são e as coisas tem que acontecer porque elas tem que acontecer. Eu tô indo trabalhar de carro, agora nem é porque você não tá andando de moto. Você tá indo trabalhar, tô indo trabalhar. Todos os nossos funcionários, temos 180 funcionários, estão trabalhando de casa. Semana passada fizemos uma grande força tarefa, junto com o nosso TI, junto com alguns parceiros fornecedores, pra conseguirmos deixar as pessoas em casa, justamente pra conter o avanço do coronavírus, pra preservar a saúde das pessoas. Só que é fato que o nosso faturamento tá caindo muito. Nosso faturamento já tá caindo demais, 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 demais. Eu não sei quantos desses funcionários vão continuar com a gente, quantos que nós vamos conseguir manter. Porque tudo é um ciclo. Pra quem não sabe, a gente trabalha com... Eu tenho uma empresa de cobrança. E quem, numa atual situação econômica dessa, de incerteza, acho que é de mais de incerteza do que outra coisa. Se você tem uma dívida pra pagar, quem que vai pagar uma dívida numa situação dessa? Você não sabe o dia de amanhã. Então, esse dinheiro que poderia ser pra pagar uma dívida, ele pode ser pra comprar, fazer um mercado. Comprar um remédio. Então, a gente sabe a atual situação no país. A gente sabe que muitas pessoas vão continuar pagando suas dívidas. Que a vida vai continuar normalmente daqui a um tempo. Mas hoje, hoje, a gente não sabe. Hoje existe a incerteza, né? E a gente vive com isso. Meu negócio vive disso. E aí, a galera paga a dívida. Então, o meu cliente me contrata pra cobrar essas pessoas que estão devendo. Eu ganho uma comissão em cima do que eu recuperar. Então, eu vivo de comissão. Se as pessoas lá na ponta não pagarem a dívida, eu não tenho dinheiro. Os meus operadores vivem de comissão e salário. Então, se o cliente lá na ponta não paga, eu não recebo, eu não tenho como pagar meus funcionários. A culpa não é minha, como empresário, de precisar mandar a gente embora. É que eu não vou conseguir pagar essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas lá na ponta não estão pagando. Por que as pessoas lá na ponta não estão pagando? Porque elas não estão trabalhando ou elas estão guardando dinheiro pra outras coisas. Por que aconteceu isso? Por causa do coronavírus. Então, é uma guerra que está acabando com empresas. Não é da nossa vontade fazer certas coisas. Mas a gente tem que fazer. Entendeu? Se um funcionário meu está com dificuldade, imagina a gente. Nós também estamos com dificuldade. A dificuldade é pra todo mundo. Então, é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada que estamos vivendo. Infelizmente, o negócio que estava começando a engrenar por conta da crise passada, toma um baque desse. Mas eu acho isso. Eu acho que tudo passa e tudo na vida tem uma mensagem de alguma coisa. A gente tem que pensar algumas coisas. Eu acredito que a gente, como ser humano, como pessoa, a gente estava vivendo muito na loucura. A gente mal conseguia ver nossos filhos, nossa esposa, nossa família. A gente vivia na luta, na correria. Mal tínhamos tempo pra andar de moto com nossos amigos no fim de semana. Porque a correria é tanta e a gente ficava com a família no fim de semana e tem coisa pra fazer no sábado que não dá tempo pra fazer na semana. E aquela loucura. Muitas pessoas trabalhando... Eu tenho amigos que trabalham 14 horas por dia, cara. O cara trabalha 14 horas por dia, dorme 5, cara. Sobra um pato, velho. Tá ligado? É muito pouco, cara. Sobra 5 horas pro cara comer, cagar, tomar banho. Então eu acho que... O que o mundo tá falando pra gente, o que o mundo tá dando de resposta pra gente, o que o mundo quer mostrar pra gente é... Calma. Slowdown. Calma. Devagar. 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 Você pode viver ficando em casa um pouco. Trabalhando menos. Menos loucura. Você pode trabalhar na hora do seu trabalho. Chega em casa, desliga o celular, fica com a sua família. Senta no sofá com a sua esposa. O mundo tá mostrando isso pra gente. Que a gente pode ficar junto. Que a nossa casa é o nosso refúgio. A nossa casa é um lugar legal pra gente ficar. Muita gente prefere ficar no trabalho do que ficar em casa. Agora tá sendo obrigada a ficar em casa. O mundo tá mostrando. O mundo tá mostrando. O que que temos que tirar disso tudo? O que que temos que tirar disso tudo? É que a nossa vida passa muito rápido. Os dias estavam passando muito rápido. Agora a gente mais em casa, a gente vê que o dia demora um pouco mais pra passar do que no trabalho. A gente vê que o dia demora pra passar. Porque a gente tá vivenciando aquele dia. Mesmo tendo atividade de casa, trabalho. Estamos fazendo lição de casa com a nossa filha em casa. Muita gente também. E o mais importante, que a doença, que o vírus, ele não escolhe rico, pobre, negro, branco, pardo. Ele não escolhe raça. Ele não escolhe religião. Independente se você é budista, se você é espírita, se você é católico. Ele tá mostrando pra gente que todo mundo é igual. Todo mundo tem que ficar em casa. Todo mundo pode sofrer com esse vírus. Eu acho que isso vai trazer a gente ficar pessoas mais próximas das outras. Hoje não, né? Hoje as pessoas têm medo. Você tá na rua, você passa por uma pessoa, a pessoa tem medo que você vai passar o vírus pra ela. Mas tudo bem. Tem gente que é assim, vai ser assim a vida inteira. Mas vai deixar a gente mais próximo. Eu tenho certeza disso. Vai mostrar pra gente que somos pessoas iguais. Que somos todos de canhoso. Independente da parte de fora. De ter dinheiro, de não ter dinheiro. De ter uma moto potente. Ou de ter uma moto de baixa cilindrada. Ou de não ter uma moto. Ou de não ter um carro. De andar de ônibus. Somos todos iguais. Mais do que nunca. É isso. Bom dia pra vocês.